Eu começo citando a frase que introduz a antologia Os Sabiás da Crônica. A maior parte dos jornais, revistas e editoras que publicaram essas crônicas desapareceram. Os bares, ou artes e restaurantes nelas festejados fecharam suas portas. Os próprios cronistas já bateram as botas. Mas qualquer pessoa que passar os olhos por essas páginas perceberá que os textos resistiram à passagem do tempo. O paradoxo inicial da crônica está encerrado no próprio conceito que define o gênero, que tem a ver com cronologia. Se levar a palavra ao pé da letra e destrinchar o radical grego crono, tempo, você vai chegar à aborrecida definição que o dicionário dá para a crônica, compilação de fatos históricos apresentados segundo a ordem de sucessão no tempo. Essa é a situação de Joaquim Ferreira de Santos. E ainda assim, crônicas foram impressas como colunas de jornais numa época pré-internet, em que jornais de papel circulavam muito mais do que circulam hoje e cujos fascículos não tinham pretensões de durar. A crônica não foi feita para o livro, mas para ser uma mídia efêmera, de leitura leve e despreocupada, com algum atrativo imediato como o humor, a brevidade do texto ou comentários sobre a vida que compartilhavam os autores e o seu público leitor. Ela não nasceu exatamente com o jornal, mas se tornou presente na vida brasileira há uns 170 anos, quando o jornal se tornou algo do cotidiano. E mal surgiu a crônica, eu cito de novo, Passou a refletir com estilo refinamento literário aparentemente despretencioso o que ia pelos costumes sociais. Narrava o comportamento das tribos urbanas, o crescimento das cidades, o duelo dos amantes e tudo mais que se mexesse no caminhar da espécie sobre esse vale de lágrimas. Eis a crônica moderna. Esse é o fim da citação. Há vários começos para esse gênero, ao menos várias iniciativas que levaram à sua popularização. Primeiro a gente tem esse jornal Espelho Diamantino, que passou a registrar os costumes do período a partir de 1828 já. Lopes Gama, em outro jornal chamado Carapuceiro, de 1832, e Martins Pena, que talvez seja mais famoso que eles, no Correio da Moda, de 1839, confirmaram a necessidade de se registrar e comentar o que se ouvia pelas ruas. E é claro, José de Alencar, já em 1854, já era um homem famoso como romancista e é contratado como cronista para um jornal local. Isso representa um momento de virada na história desse gênero. Ao gênero ele adiciona um estilo marcado do romantismo numa série chamada Ao Correr da Pena, pelo Correio Mercantil, e não mais um rebuscamento que se esperava nos romances sobre heróis e heroínas do Brasil, mas um estilo para falar da gente comum começou a ser usado. Então veio o Joaquim Manuel de Macedo, com o Jornal do Comércio, outro romântico escritor de romances de costume, já experiente na conquista do público pelos folhetins. Ele lançou A Moreninha, por exemplo, que foi um sucesso imediato na época, e os dois presentes na imprensa carioca, por volta de 1850, cria uma disputa por público entre jornais. E se você é habitante das províncias, você estava interessado nas novidades do Rio de Janeiro que essas crônicas tinham a mostrar. Só que se você habitasse a capital carioca, estaria interessado no que tinham a dizer esses dois grandes escritores. Então, Macedo Cronista dramatiza a sua figura como a de um andarilho das ruas. Ele mesmo vira uma espécie de personagem e narrador dos seus textos. Ele é um homem urbano moderno que comenta as contradições e dramas da sua cidade e também a parte dela, é parte dos problemas da cidade. Já o Alencar cria uma outra persona, e ele é capaz de transformar em literatura banalidades como uma corrida de cavalos no jockey club, por exemplo, ou a missa numa catedral, ou moças pisando nos pedais das máquinas de costura. Qualquer coisa vira arte na mão dele. E quando chega em Machado de Assis e João do Rio, já em meados de 1900, esse gênero passa a ser reconhecido como um laboratório de estilos pelo qual passariam os grandes prosadores e prosadoras do Brasil. Foi o que de fato aconteceu daí pra frente, embora fosse um gênero menor, os nossos cronistas foram muitos dos grandes nomes que a literatura brasileira já teve. Então, Olavo Bilac, Mário e Oswaldo de Andrade, Raquel de Queiroz, Clarice Lispector, Rubem Braga, Vinícius de Moraes, e a lista é grande. A gente tem que começar por algum canto, então eu começo lendo trechos de um mendigo original do João do Rio, comparando com o livreiro Garnier, de Machado de Assis, para termos um material inicial para discutir, para entender a crônica em sua brevidade, seu potencial para experimentação e seu poder expressivo. Então, o mendigo original foi lançado no jornal A Notícia, 9 de maio de 1919. Ele começa assim, Nos parágrafos seguintes, esse tal de Justino Antônio é descrito como um excêntrico, e ao contrário de demais pedintes, ele nunca diz obrigado. Antes, ele entra nas lojas e para os transeuntes que conhece na rua, cobrando sua contribuição semanal, como se fosse um agiota. E o seu diferencial é argumentar filosoficamente de que sim, é evidente que ao lhe darem dinheiro, ele está prestando um favor para essas pessoas. Uma vez que aceita o dinheiro, ele estaria fazendo um trabalho social de limpar a consciência dos cariocas ante sua parcela privada da desigualdade coletiva. E o narrador compara-o a Diógenes rapidamente, então faz uma pequena comparação a Sócrates. Diferente da prosa romanesca brasileira dessa época, essas referências clássicas acabam sendo bem fugidias, e elas não têm um peso devido no texto. E a crônica pode ser lida rapidamente com a desplicência de quem lê no ponto de ônibus ou enquanto conversa com o vizinho sobre o clima, qualquer coisa do tipo. A sua brevidade e reiterações constantes de cenas diversas, que só confirma a excentricidade do mendigo Justino Antônio, permite esse tipo de leitura. E uma espécie de balanço da personalidade desse homem, o narrador diz ver em Justino uma espécie de Buda contemporâneo. E o próprio mendigo retruca o seguinte, é um erro servir de exemplo. Vivo assim porque entendo viver assim. Condensei apenas os baixos instintos à cobiça, exploração, depravação, egoísmo em que se debatem os homens, se na consciência de uma vontade que se restringe e por isso é forte. Numa sociedade em que os parasitas trepudiam, é inútil trabalhar. O trabalho é de resto inútil. De resto, a crônica fica por isso mesmo. Ninguém sabia de sua vida, ninguém falou de sua morte. Essa é uma das frases finais do texto. Ninguém senão o próprio cronista. E o ato de registrá-lo funciona aqui como uma resistência ao efeito do tempo e uma reflexão sobre aquele momento em diferentes níveis. Sobre o homem que o intrigava, sobre a sociedade carioca, por que não? Sobre a sobrevivência de moradores de rua. Nenhuma reflexão sociológica teria espaço aqui. fica por conta dos leitores de enrolá-las em seu próprio tempo livre. O segundo caso é de Machado de Assis em Oliveira Garnier. Foi publicado na semana, dia 8 do 10 de 1893. Segunda-feira desta semana, Oliveira Garnier saiu pela primeira vez de casa para ir a outra parte que não a livraria. Revertere ad locum tum está escrito no alto da porta do cemitério de São João Batista. Não, murmurou ele, talvez dentro do caixão mortuário, quando percebeu para onde o iam conduzindo. Não é esse o meu lugar. O meu lugar é na Rua do Ouvidor, número 71. E o homem morreu, e esse não é o primeiro morto que fala em Machado de Assis, e a Rua do Ouvidor, no caso, era o logradouro dessa livraria Garnier. E os sete parágrafos seguintes comentam a vida literária do Rio de Janeiro no final do romantismo. É uma ocasião única em que Machado de Assis comenta conversas que teve, por exemplo, com José de Alencar, com Macedo. Ele comenta o mercado livreiro, a importância cultural da Garnier como um raro oásis de cosmopolitismo e cultura literária, no Brasil ainda um tanto desatrelado da circulação cultural mundial. E a crônica, enfim, é a celebração de um homem que dedicou a vida à indústria liberal do livro, como expressa Machado, mas também um retrato dessa indústria de interesse de seus leitores históricos. Para nós também, interessados nos bastidores da vida cultural que informou o nosso maior escritor. E começar com esses dois necrológios pode passar a falsa impressão de que é só disso que cronistas tratam. Não é o caso. Eu selecionei essas crônicas por sua semelhança temática e estilos avessos. O João do Rio discorre sobre seu amigo mendigo como uma espécie de Sócrates carioca que, ao viver do jeito que acha viável, revela a banalidade das instituições que coordenam aquela sociedade. É o mundo do trabalho, o status e as hierarquias sociais invisíveis, os aparatos de poder e de controle. E a sua linguagem é crua, direta, cheia de repetições próprias de um registro conversacional. Em Machado de Assis, a segunda frase já aparece em latim. É um estilo totalmente diferente. A gente tem a construção da declaração tão simples do fato da morte do livreiro, feita cheias de reviravoltas. E eu a retomo aqui. Ele diz o seguinte, murmurou ele talvez dentro do caixão mortuário quando percebeu para onde o ia conduzindo, este não é o meu lugar. Eu talvez crie aqui o efeito de humor. Porque o narrador conta com a possibilidade remota de o defunto ter alguma forma de consciência transcendental e notar que não estão levando para o trabalho, mas para o cemitério. E ele o faz em vez de optar pela economia das palavras e dizer naquele dia, em vez de ir para o trabalho, esse fulano foi levado para o cemitério. Isso é Machado de Assis. Quase toda a comunicação aqui é oblíqua, cheia de inversões sintáticas, inclusive, como era de o feitilo do Machado de Assis tardio. Os objetivos com cada tipo de construção textual é algo que podemos deduzir ao nos enterarmos de quem era João do Rio, quem era Machado de Assis, ao entendermos os seus estilos pessoais, o caráter da sua produção textual como um todo. O João do Rio tinha uma missão, tanto democrática, de livrar a literatura e o jornalismo da sua época de um pedantismo e de um galicismo muito afetado dos parnasianos. Ele era um homem do povo, ele é famoso por seus abusos de termos inglês-americano da época como quem celebrasse a substituição dessa erudição francesa por uma cultura de massas e popularidade dos Estados Unidos da América. E daí vem o apelido da frívola serie para o Rio de Janeiro e tantas outras construções que povoam a sua obra. Eu cito um crítico seu, o Renato Cordeiro Gomes. João do Rio vai justamente apurar e trazer para a cena de sua escrita o que Bilac e outros eufóricos da bela época carioca queriam expulsar. Ao luxo opõem o lixo que a cidade produz e segrega. Isso é fim de citação. E daí as personagens mendicantes, os marginais e os boêmios que povoam o seu campo de interesse. Com ele é adaptado o jornalismo investigativo para o contexto brasileiro. Ele é um dos pioneiros dessa área. Mas das primeiras pesquisas etnográficas, inclusive, sobre religiões de matriz africana e a sua presença na vida das comunidades do Rio de Janeiro são fruto de uma série de reportagens que ele fez para a Gazeta de Notícias. Esse virou o famoso volume As Religiões do Rio, um livro ainda estudado por colegas jornalistas e antropólogos que foi traduzido por uma porção de línguas. Machado de Assis, por sua vez, tem outros interesses expressivos, uma outra faceta a mostrar do Rio de Janeiro. O espaço para a criatividade e projetos dos grandes artistas do nosso cânone literário se revela aí, as entrelinhas das suas crônicas e são constitutivas da história que estamos a contar. De qualquer forma, antes dos artistas e seus projetos, há uma base material necessária para que hajam crônicas. Redações de jornais em uma cidade grande como o Rio de Janeiro estão interessadas em entreter o seu público com comentários sobre a cultura urbana nascente no Brasil. Essa é a condição número 1. A evolução tecnológica não só possibilitou o desenvolvimento de uma imprensa, como modificou radicalmente a percepção e a sensibilidade humanas perante a realidade, alterando a relação entre sujeito e espaço urbano. Isso não impede que a história do gênero seja manuseada pelos artistas que ajudaram a criar um repertório e precedentes estilísticos para o que se tornou crônica brasileira. Machado de Assis, como vimos, foi um caso paradigmático para a história da crônica como foi para a literatura de ficção e prosa como um todo. Para ele, eu cito aqui, a crônica está no detalhe, no mínimo, no escondido, aquilo que aos olhos comuns pode não significar nada, mas puxa uma palavra daqui e uma reminiscência clássica dali e coloca-se de pé uma obra delicada de observação absolutamente pessoal. Fim de citação. A princípio, as crônicas tinham compromisso com o efêmero e com o humor leve da vida cotidiana mesmo. Eram escritas para entreter o leitor a seu caminho do trabalho e ser esquecidas um dia depois. Mas isso não foi possível, porque logo começaram a figurar meios mais duradouros, como os livros mesmo e grandes ontologias, principalmente. Por fim, ela entrou no canone da literatura brasileira, embora jamais no mesmo nível que o romance, que o conto ou que o teatro. E a legitimação nos estudos literários, por sua vez, foi muito mais dificultosa do que isso. Em partes, porque se trata de um gênero que desafia o estatuto das belas artes e parece pender demais para o jornalismo de coluna. A sua operação e criativa se localiza entre a mimeses e a poieses, entre a imitação da realidade e a criação de mundos, entre o relato daquilo que foi e o relato daquilo que poderia ser, para a gente parafrasear Aristóteles. E, para piorar tudo, tentativas de teorizar a crônica em uma geração são sucedidas pela refutação quase completa da próxima geração. Eu dou alguns exemplos a seguir de como a crônica foi interpretada de formas muito diferentes no Brasil. Em primeiro lugar, houve a atribuição da crônica como um gênero original brasileiro. isso é por conta de Antônio Cândido, de José Castelo, de Silvia Blin, avanoziana. Isso foi comum até meados de 1990 e só a partir de então tal originalidade passou a ser relativizada. Eu cito aqui, esse gênero se aclimatou com tal naturalidade que parece nosso. Davi Ariguchi já vai falar em enigma e comentário uma formulação um pouco diferente. E duas décadas depois, um teórico como John Gladson rechaçará por completo essa apropriação do gênero como algo brasileiro, dizendo que, obviamente, isso é uma inverdade. Isso ele falou em uma entrevista já em 2016. É uma mudança muito abrupta no espaço só de 26 anos. E, de fato, o Gladson estava certo. Crônica existe na Ásia, na Europa, nas Américas. Ela é um rebento de terrenos onde o jornalismo foi o veiculador predominante de novidades e tendências da vida citadina. No século XIX, o jornal era a internet da época. Tudo passava por ele, complementa o Gladson. Então, na Alemanha, a gente tem a Zeitgeschichten, que preenchia os jornais comentando a história contemporânea de uma perspectiva individualizada e presente, contaminada das opiniões dos seus redatores. Isso está rolando já em 1840. Nas Índias Orientais Britânicas e Neerlandesas, atuais Malásia e Indonésia, a gente tem um autor como G. Francis, que veiculou suas crônicas sobre casos escabrosos de violência entre prostitutas e clientes, malai ou coloquial e simplificado, que, em meio a mercadores e marinheiros perdidos naqueles confins do mundo, serviram de início de uma prosa de ficção moderna. Esses são os famosos Cherita Niae, os contos de concubinas, que eram impressos em meio a notícias de comércio, de loteria, um linguajar que misturava o jargão policial com descrições literárias mesmo e um vocabulário picante, reflexões sobre o cotidiano violento das cidades portuárias, como Singapura, como Batavia. nos Estados Unidos dos anos de 1920, também, a gente tem Dorothy Parker, que se destacou a escrever artigos de curiosidades e costumes sobre a alta sociedade de Nova York de uma perspectiva de uma jovem mulher. Ela conhecia os bastidores do mundo das artes, da moda, da publicidade, como poucas pessoas e era capaz de retratar a vida em rápida mudança da Nova York dos entreguerras com a consciência dos seus mecanismos ocultos que se provaram atrativa para o público. A historiografia literária dos Estados Unidos, infelizmente, custa dar um nome devido para os seus textos. Eles falam, às vezes, de short prose, que não significa muita coisa, mas a rigor crônica é um fenômeno da modernidade global com devidas especificidades geográficas. O John Gladson na entrevista que eu mencionei fala de casos hispano-americanos também, das croniques dos feitos diversos franceses, de variações dos tabloides ingleses, enfim. A nossa tarefa é fazer um panorama da crônica como gênero moderno no Brasil e explicar sua volatilidade, sua dificuldade histórica de ser publicada em formato livro, ser levada a sério mesmo como gênero literário. A sua legitimação dificultosa veio muitas vezes dos próprios cronistas. Nenhum deles foi Machado de Assis, que a pensava como algo efêmero. Então, quando ele organizou o volume de textos esparso, chamado Páginas Recolhidas, isso é 1899, Machado de Assis selecionou somente meia dúzia de crônicas para ficar para a posteridade. Escreveu centenas, esses são textos hoje célebres como Conversa de Pucos e Vai e Soli, que foram, inclusive, cortados de forma que só pudesse ser lido ali coisas entendidas sem contextualização. Então, não fosse o trabalho de seus estudiosos posteriores, como o próprio John Gladson, as centenas e centenas de crônicas que publicou sobre pseudônimos teriam sido perdidas. Aí, a gente volta nesses detalhes da história da recepção do gênero, mas é importante pontuar que, sim, houve um momento em que a crônica se emancipou e passou a ser levada mais a sério, em que surgiu um artista que fez dela seu gênero primário antes de tudo, que é Rubem Braga, e outros, como Carlos Drummond de Andrade e Raquel de Queiroz, se debruçaram sobre ela e se tornaram na palco de discussões com seu fiel público leitor. E conforme retraçarmos um panorama da história da crônica nos jornais brasileiros, retraçaremos especificidades do seu desenvolvimento por aqui, além de caminhos de pesquisa. Então, cabe-nos tratar de três aspectos centrais desse fenômeno. A sua função, em primeiro lugar, o seu contexto e o seu meio. E, ao final, eu vou deixar algumas reflexões sobre o futuro possível da crônica brasileira num novo momento tecnológico, um momento da internet e da inteligência artificial. Então, falando da função, primeiro. Eu mencionei como função inicial da crônica a distração. Até aí, a piada, a charja, as palavras cruzadas, também, elas distraem. No início da nossa história com crônicas modernas, o Alencar e o Macedo disputaram, cada qual em seu jornal, por um público e a banalidade de um texto que distrai teve que ser superada. Eles precisaram oferecer mais. Isso dô um interessante caráter de desenvolvimento orgânico para a nossa crônica. Ela teve que achar um caminho de desenvolvimento para vender mais jornais, mas que é de interesse histórico literário por fazer paralelos com desenvolvimentos conceituais da nossa literatura, da nossa inteligência coletiva. Antônio Cândido tem um texto de 1992 sobre esse fenômeno que ele chama de A Vida no resto do chão. Ele comenta brevemente desenvolvimentos iniciais desse gênero baixo como aquilo que despertou o interesse literário de uma massa que tinha sido alfabetizada para cumprir suas funções profissionais, para ler correspondência e, quando muito, suas bíblias. Então, a crônica acabou alfabetizando muitos brasileiros para a literatura numa geração. E seu segredo foi ir além da simplificação da linguagem, da atenuação do modo literário denso que só poderiam compreender dos já habituados à alta literatura, porque os nossos melhores cronistas foram além e dotaram a crônica de dignidade, dotaram os assuntos baixos de dignidade literária. Eu cito Ao contrário do historiador, supostamente superior e desinteressado, ao cronista caberia interagir com as coisas do seu mundo, meter-se onde não era chamado para transformar o que via e vivia. Esse é o fim da citação. E, para ilustrar a simplificação estilística, o Cândido fala do parnasiano Olavo Bilac, que é alguém muito conhecido por seu português, corretíssimo, correto até demais para a linguagem do dia a dia, e como também ele teve que mostrar uma outra face, muito mais coloquial e fluida, ao escrever suas próprias crônicas. Eu volto a citar A literatura de Bilac é instrutiva por mostrar como a crônica já estava brasileira, ou seja, após Alencar Machado, gratuita e meio lírico-humorística, a ponto de obrigá-lo a amainar a linguagem, a descascá-la dos adjetivos mais retumbantes e das construções mais raras, como as que ocorrem na sua poesia e na prosa das suas conferências e discursos, mas que encolhem nas crônicas. Num país como o Brasil, onde se costumava identificar superioridade intelectual e literária com grande eloquência, com requinte gramatical, a crônica operou milagres de simplificação e naturalidade. E daí a sua atuação transformadora na nossa literatura. Ela já começa a se aproximar da linguagem do cotidiano e o faz através da pena de autores e autoras consagrados. Outro historiador literário, Jorge de Sá, acentua o aspecto existencial desse registro conversacional. As crônicas raramente são escritas em primeira pessoa. Seus personagens são personagens da cidade, por vezes a própria cidade. Isso leva a uma forma diversa de ler o mundo. Eu cito, a vida diária se torna mais digna de ser vivida quando a convivência com outras pessoas nos leva a olhar para fora de nós mesmos, descobrindo a beleza do outro, ainda que expressa de forma simplória, quase ingênua, mas sempre numa dimensão que ultrapassa os limites do egocentrismo. Na crônica, nos deleitamos com a essência humana reencontrada que nos chega através de um texto bem elaborado, artisticamente recriando o momento belo da nossa vulgaridade diária. Fim da distalção. Há, porém, problemas de transmissão. Porque grandes obras de literatura universal são produtos de exportação. Elas são universais, pois comunicam algo universal humano que tanto um brasileiro quanto um chinês ou islandês entende e absorve com o interesse compartilhado. Mas será que crônicas são traduzíveis? Essa foi uma das grandes dificuldades comentada por um tradutor inglês de Machado de Assis, John Gladson, e ele admite é difícil dizer que mesmo as crônicas de Machado de Assis são transportáveis a outra cultura. E é difícil traduzi-la, inclusive, para falantes da mesma língua de Machado de Assis. Conhecido o trabalho de Gladson de traduzir para brasileiros as crônicas de seu maior autor, com uma porção de nota de rodapé, modernização ortográfica, extensa contextualização histórica prévia para nós. A população do Rio não varia tanto de 1850 a 1880. Então, as grandes mudanças começam em 1890. A gente tem uma explosão demográfica, um aumento do alcance geográfico da mídia pelas províncias afora, e a possibilidade de uma articulação de mídia unificada brasileira, propriamente dita. São dois mundos que temos aqui. Isso afeta a compreensibilidade das crônicas de diferentes épocas e merece ser levado em conta aqui também. Sua função de ser intensamente contemporânea mina suas possibilidades de transmissão em muitos casos. Uma observação sobre o contexto. O contexto da crônica é a cidade. A cidade grande com todas suas contradições e descompassos. O Eduardo Portela comenta esse assunto como ninguém num artigo chamado A Cidade e a Letra lançou em 1958 e ele diz o seguinte A crônica literária brasileira sempre tem procurado ser uma crônica urbana. O registro dos acontecimentos da cidade, a história da vida da cidade, a cidade feita a letra. Há nos cronistas do Rio, por exemplo, um apego provinciano pela sua metrópole. e é em nome desse apego que ele protesta diante das reformações do progresso, que ele aplaude o que a cidade possui de autenticamente seu. Fim de citação. Isso foi algo que vimos nos dois necrológios. Machado de Assis sobre o falecido livreiro da Garnier e o de João do Rio sobre o mendigo Justino. Seria possível transportá-los à zona rural? Dificilmente. O livreiro é parte da Garnier da cena literária carioca. O mendigo Justino é curioso pois frequenta o teatro municipal, de graça aliás, os alfarrábios e gosta de certos luxos da vida cidadina e só mora no Rio de Janeiro por isso. Fala isso abertamente, né? Isso porque ele vive sob a consciência de que devem a ele acesso a esses pequenos luxos para que vivam com suas consciências tranquilas. Ele é parte do subconsciente da cidade em outras palavras e não pode ser desvinculado do Rio de Janeiro. Mesmo que a língua da crônica seja a língua da cidade, não mais o português parnasiano de Bilac, isso não impede que desenvolva seu próprio lirismo. Fernando Sabino, por exemplo, o uso de reiterações, isso é, repetições com pequenas variantes, acaba virando uma marca de algo que ele quer acentuar e transformar em objeto de atenção. Eu leio um trecho aqui de uma crônica muito famosa chamado Notícia de Jornal 72. Leio no Jornal a notícia de que um homem morreu de fome. Homem de cor branca, 30 anos presumíveis, pobremente vestido, morreu de fome, sem socorros, em pleno centro da cidade, permanecendo deitado na calçada durante 72 horas para finalmente morrer de fome. Morreu de fome. Depois de insistentes pedidos de comerciantes, a ambulância do pronto-socorro e uma rádio-patrulha foram ao local, mas regressaram sem prestar auxílio ao homem que acabou morrendo de fome. Um homem que morreu de fome. O comissário do plantão, um homem, afirmou que o caso, morrer de fome, era alçado à da delegacia da mendicância, especialista em homens que morrem de fome. E o homem morreu de fome. E ontem, depois de 72 horas de nanição em plena rua no centro mais movimentado da cidade do Rio de Janeiro, um homem morreu de fome. Morreu de fome. Esse é o fim da crônica. E o título Notícia de Jornal indica somente o meio, mas não o conteúdo da notícia. E esse conteúdo, que é muito fácil de se expressar, é repetido como um trauma que volta o tempo todo. O homem morreu de fome em uma cidade opulenta, repleta de alimentos e pessoas para ajudar os famílios. Só morreu porque ninguém dá a mínima para ele. E o Sabino não precisa explicar isso. Ele repete esse morreu de fome dez vezes ao todo na crônica e conta com a empatia dos leitores e leitoras de que esse fato tão simples contém em si uma porção de reflexões paralelas sobre o mundo em que viviam em 1972, no caso. Esse é o lirismo renovado dentro da prosa. Um romance escrito cheio de repetições do tipo é um romance mal escrito. Então a crônica acaba conseguindo conquistar certas características que tem. E mais sobre o lirismo na crônica eu recomendo Jorge de Sá no seu livro A Crônica principalmente páginas 10 e 11. E uma última palavra sobre o meio. Por fim, o meio da crônica é o jornal impresso. Você se depara com ela virando suas páginas após ler as últimas sobre a ambulícia, sobre o caderno de esportes ou a coluna de vida social. A crônica é colocada ali para ser achada. As de Raquel de Queiroz sempre ficavam na última página do jornal Cruzeiro. Rubem Braga ganhou uma coluna só sua nos diversos meios onde publicou e virou um cronista profissional. Mesmo quando não tinha o que escrever e ela admitia isso, ele acabava saindo uma crônica sobre o ato de não conseguir escrever. O diferencial dele é que ele sabia fazer isso. Ele ensina para uma geração inteira que em literatura a forma como se escreve é tão importante ou ainda mais importante do que aquilo sobre o que se escreve. Então, num texto como Meu Ideal Seria Escrever Três Pontos ele discorre sob a intenção de ajudar uma vizinha que passa por uma depressão com as suas histórias. Ele diz o seguinte Meu Ideal Seria Escrever uma história tão engraçada que aquela moça que está naquela casa cinzenta quando lesse minha história no jornal risse risse tanto que chegasse a chorar e dissesse Ai meu Deus que história mais engraçada. Então a contasse para a cozinheira e telefonasse para duas ou três amigas para contar a história e todos a quem ela contasse rissem muito e ficassem alegremente espantados de vê-la tão alegre. E eu esconderia completamente a humilde verdade que eu inventei toda a minha história em um só segundo quando pensei na tristeza daquela moça que está doente que sempre está doente e que sempre está de luto e sozinha naquela pequena casa cinzenta de meu bairro. Isso foi publicado no Diário Popular dia 5 do 9 de 1967 E o jornal é um tema constante desses textos também sobretudo após sua consolidação como gênero único a partir de 1950 Era para os jornais que trabalhavam cronistas e eles eram parte de sua rotina comentada Rubem Braga traz uma reflexão metapoética sobre o jornal como veículo de mídia no volume O Condenado e o Passarinho de 1934 que eu cito aqui O jornal é grande senhorita é imenso cavalheiro tem crimes tem esporte tem política tem cinema tem infinidade de coisas Aqui nessa coluna eu nunca lhes direi nada mas nada de nada que sirva para o que quer que seja Eu não direi porque não quero porque não me interessa porque vocês não me agradam porque eu os detesto E essa autorreferencialidade a criação de uma persona que se comunica com o público leitor virou uma constante também com Raquel de Queiroz eu destaco talvez o último desejo de 1950 que não dará tempo de lermos e a questão que fica para os pesquisadores do futuro diz respeito ao destino da crônica no pós-internet que jornais perderam circulação física e no formato de hiperlink uma crônica não pode mais ser achada entre aspas não se folheia mais um jornal preguiçosamente se clica na matéria mais chamativa é outra dinâmica e os momentos auges da crônica brasileira acompanharam revoluções tecnológicas a gente tem que considerar isso a primeira delas foi a expansão da imprensa entre 1857 e 97 depois vieram os anos de 1897 a 1922 com os cronistas da Bela Epoca o terceiro momento ocorre nos anos 50 no Rio de Janeiro e Belo Horizonte do pós-guerra em veículos como Manchete e o Cruzeiro e a crônica tem inovações posteriores é claro Stanislav Ponte Preta Miller Fernandes Luiz Fernando Veríssimo aqui a crônica se alia ao ofício do humorista ela ganha um caráter muito diferente ela ganha espaço nos livros nas charges por aí vai ela já é um registro diferente uma passagem da sua fase anterior a algo novo um professor de comunicação social da PUC do Rio de Janeiro chamado Renato Cordeiro Gomes deixa reflexões que podem guiar uma reconsideração das possibilidades da crônica hoje ele diz o seguinte as crônicas quase sempre são respostas a certas perplexidades pessoais e sociais o cronista estabelece então um comércio entre ilusão e realidade para conjugar em sua prática escritural os acontecimentos vivos da rua e os acontecimentos da misteriosa máquina humana a citação o estatuto epistêmico da nossa época por outro lado é um que embaralha categorias de ficção e realidade é uma época cujas gerações se educaram com reality tv e com internet mas onde curiosamente o registro documental tem um valor acentuado porque talvez haja uma sede por realidade não por uma realidade cientificamente analisada mas mastigada talvez apresentada no formato atrativo e ágil o autor lembra da espécie de neonaturalismo da literatura que estava sendo escrita no Brasil em meados de 2005 e do sucesso de vendas de livros tipo carandiru do draus varela abusado do carco barcelos cidade partida da zuenir ventura eu cito ou ainda o sucesso que vem alcançando nos cinemas os filmes documentários para não falar dos reality shows ou em programas como cidade alerta programas filmes e textos que o público entende como uma tentativa de expor a verdade a respeito de algum assunto controverso que focam temas políticos ou sociais importantes e são tratados com uma deferência epistemológica que o público não estende pelo menos a priori aos filmes de ficção nesse momento no final da aula eu abriria para os alunos esse quadro de referências para pensarmos as contribuições da visão do cronista para o retrato da realidade em tempos de confusão para pensar o sucesso do gênero a experiência que ele tem com cronistas consagrados como Fernando Sabino Rubem Braga e Luiz Fernando Veríssimo e Luiz Fernando verifique e Luiz Fernando Veríssimo s ese um ese eですね Boa noite. Last night, I feel chilled on my spine, something I've never experienced before, a man who like to say so much more. But everything turns to be wrong, I could say that I love you and that I need you. But I know it will happen because you are on your own. Your own. Last night. Last night. I feel chilled on my spine, something I've never experienced before. And I would like to say so much more. But everything turns to be wrong. I could say that I love you and that I need you. But I know it will happen because you are on your own. Your own. Last night. I feel chilled on my spine, something I've never experienced before. And I would like to say so much more. But everything turns to be wrong. I could say that I love you and that I need you. But I know it will happen because you are on your own. Your own. And I don't.